Para quem é colecionador, sabe a felicidade que é completar uma coleção, seja de selos, moedas ou qualquer outro objeto de desejo. Mas o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, um evento que só acontece de 4 em 4 anos, não tem igual. Para quem um dia foi criança, é criança, e para as crianças que ainda virão, ter a sensação de ter completado o seu álbum é uma felicidade sem tamanho. E diante da febre do momento sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2022, que tal a gente descobrir um pouco mais sobre a história do álbum e como ele surgiu? Desde 1950, existiram diversos álbuns de figurinhas sobre a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Principal competição de futebol masculino, mas a única que detém os direitos oficiais para a fabricação e distribuição destes álbuns e suas figurinhas, atualmente é a editora Panini. Sua edição mais recente é o álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA de 2022, e que tem trazido muita euforia aos colecionadores. Mas antes de falarmos sobre o álbum desse ano, vamos conhecer um pouco mais sobre a história? Então, o primeiro álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA, que se tem ideia, foi feito em 1950 pela fábrica de balas americana, e era sobre a Copa do Mundo daquele ano, que foi sediada no Brasil. O álbum trazia as seleções de todos os jogadores que participaram do Mundial de Futebol em 1950. Sabe-se que existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade, justamente para criar uma demanda, e, portanto, eram as mais difíceis de se encontrar. Fazendo com que mais balas fossem compradas, as figurinhas vinham como brinde das balas futebol, que foi vendida pela empresa em 1938 e 1960. No entanto, diversos consumidores compravam as balas apenas pelas figurinhas. Mas na Copa do Mundo da FIFA de 1970, foi lançado o primeiro álbum de figurinhas da editora Panini, que já havia se experimentado com álbuns de figurinhas ao lançar um álbum temático do campeonato italiano de futebol da Série A. As fotos dos jogadores foram impressas em cards que precisavam ser colados no álbum, com cerca de 40 figurinhas pertencentes a bandeiras, pôsteres e fotos da equipe. No total, havia 288 cards e figurinhas para colecionar. Como disse Francisco Poe, da Panini México, o álbum de 1970 foi o ponto de partida para que colecionadores e amantes do futebol tivessem uma alternativa única, diferente e divertida de ter seus jogadores favoritos na palma de suas mãos. A Panini pode ter produzido álbuns para o campeonato italiano, mas foi a Copa do Mundo de 1970 que expôs a marca e o produto internacionalmente, onde obteve uma ótima resposta e formou a base para os próximos anos. Desde então, a Panini lançou álbuns para todas as Copas. Vamos conhecer um pouco sobre a Panini? Em 1945, os irmãos Benito e o Giuseppe Panini abriram uma pequena banca de jornal em Modena, na Itália. Em 1954, eles fundaram a companhia de distribuição de jornais chamada Panini Brothers. O grupo Panini, como é conhecido hoje, foi fundado em 1961, com o lançamento da primeira coleção de figurinhas do campeonato italiano de futebol. Hoje, são conhecidos pelos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Em 1994, a editora americana Marvel Comics comprou a Panini, fundiu a sua filial Marvel Itália e tornando-a responsável por licenciar a publicação de quadrinhos da editora em todo o resto do mundo. Mas o primeiro álbum de figurinhas da Panini lançadas no Brasil foi o da Copa do Mundo da FIFA de 1990. Na época da Copa do Mundo da FIFA de 2014, eram fabricados 40 milhões de figurinhas diariamente na fábrica da Panini em Tamboré, bairro da Grande São Paulo. Na época, a empresa disse que o Brasil era onde havia mais colecionadores no mundo. O álbum da Copa de 2018 foi lançado no dia 16 de março. Com ele, a Panini alcançou 1 bilhão de dólares em vendas. Já o álbum da Copa de 2022, que foi lançado no dia 19 de agosto, trazendo uma novidade nesta edição, que são as figurinhas legendes, figurinhas brilhantes e mais raras, disponíveis em cores diferenciadas, fez também o lançamento de um álbum virtual, disponível na versão web ou como aplicativo para Android. Porém, com um preço bem elevado dos pacotes de figurinhas, a Panini vem recebendo críticas e virou piada na internet devido à falta constante de produtos relacionados ao álbum de figurinhas. E aí? Comenta se você já foi, é ou será um colecionador de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito e nos incentiva a trazer novos conteúdos para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Gratidão!